Voltei! E olha, hoje faz exatamente um ano e dois meses que Marcelo Crivella assumiu a Prefeitura do Rio de Janeiro. Olha só o que ele falou quando ele assumiu a Prefeitura. Não fomos o candidato das promessas, não seremos o prefeito das ilusões, afirma Marcelo Crivella. Venho cumprir o mandato que recebi do povo e a determinação de cuidar das pessoas. Marcelo Crivella, você tem feito isso? Eu estou ao lado de um dos rios que rasga boa parte da Zona Oeste. E olha só o estado que ele se encontra abandonado, largado, após a última enchente que teve, alagando ruas e a casa das pessoas. Mas, infelizmente. Aliás, desde que Marcelo Crivella assumiu, ele nunca foi. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Marcelo Crivella, cadê você?